O Miguel vai contar aqui porque uma mulher foi presa depois de furtar um celular. O fato aconteceu na região central de Governador Valadares. A mulher foi até a casa da vítima dizendo que estava interessada em comprar o aparelho que ele estava vendendo, né? Mas fugiu com o telefone sem pagar. É, viu o anúncio na rede social, será Ivan? Falou, eu quero comprar. E levou? Ó Ivan, não, Miguel. Desculpa, Miguel. Pois é, Nico, de acordo com a Polícia Civil foi isso mesmo. A vítima, de 45 anos, anunciou em uma rede social que estava vendendo aparelho celular por R$ 10.500. Então, essa suspeita, de 28 anos, teria demonstrado interesse, entrou em contato com o vendedor para fazer a negociação. No entanto, a mulher foi até a casa da vítima, conversou com ela, pegou no aparelho. Só que aí, em um determinado momento, ela pediu ao homem um copo de água. Enquanto o homem entrou na residência, a mulher fugiu com o celular. E olha só, a Polícia Civil ainda informou que a vítima conseguiu localizar a mulher pelas redes sociais e que essa suspeita, supostamente, é dona de uma loja de empréstimos aqui em Governador Valadares. No entanto, a vítima foi até a loja para conversar com ela e, segundo a polícia, a vítima foi ameaçada por esta mulher. Ela teria dito que tem amigos traficantes em todo o estado. Então, a Polícia Civil foi até a loja, recuperou o aparelho celular e, além disso, apreendeu um notebook que ela utilizava no momento. A Polícia Civil ainda disse que a equipe de falsificações e defraudações conseguiu apurar que só neste ano, contra a mulher, pesam seis ocorrências de estelionato e ameaças, ou seja, calculando aí, dois crimes por mês. No entanto, a mulher foi encaminhada para a delegacia e, após todos os procedimentos, ela foi levada para o sistema prisional, Nico. O Miguel, nos chama a atenção algumas coisas nessa ocorrência, né? A ousadia da pessoa, não só praticando o ato, né, Jairão? Não só praticando o ato, aqui nós estamos falando de um crime, mas a pessoa, além do crime, ameaçar a vítima, que já é outro crime, e ameaçar a vítima dizendo que ia acionar amigos que são traficantes em cidades do Brasil todo. Agora certamente, ah vai, vai sentar lá, o Jário corrobora aqui com o meu pensamento, vai sentar, agora resolvido o negócio aqui do celular, a senhora vai responder por isso aqui, ok, tá, preso em flagrante, tá, esse, esse, esse direito, tá, agora eu vou conversar sobre outra coisa aqui, senhora. Senhora, quais são os amigos, a senhora, onde é que eles estão? Aí pegou o notebook, vai rastrear ali e vai ver, inclusive, se isso é verdade, essa ligação dela, e qual a ligação delas, dela com esses amigos, né. É duro, né, é duro. É dona de uma loja de empréstimo, é dona ou trabalha na loja de empréstimo, Miguel? Volta aí, volta aí que eu não ouviu, Miguel. Fala, Miguel, eu não te ouvi. É isso mesmo, Nico, é o que diz a nota, né, o boletim de ocorrência divulgado pela polícia civil, que a mulher, né, seria dona de uma loja de empréstimos. Quem será alvo de investigação, né? Ah, com certeza, com certeza, pode ter certeza disso. Obrigado, viu, Miguel, braço.